O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira e vitimou o Ricardo Nascimento de 35 anos. A vítima estava a caminho de casa quando foi atropelada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. No mesmo dia, a polícia conseguiu identificar e encontrar o veículo envolvido. Nós tivemos a informação do suposto condutor do veículo. Mesmo com poucos policiais aqui no plantão, eu vim aqui à delegacia e um policial civil foi na minha companhia. Também tivemos o apoio de uma viatura da polícia militar e comparecemos na casa dessa pessoa. Essa pessoa não estava lá. Entretanto, duas horas depois, quando deu mais ou menos oito horas da noite, ela se apresentou nesta delegacia de polícia. Já durante a noite, o motorista, que estava acompanhado de um advogado, se apresentou na delegacia e confirmou que era o condutor do carro, um polo preto, que atropelou o homem. Nós fizemos a coleta do material genético dele, material biológico, tanto do sangue, que é para verificar a situação de alcoolemia, da utilização de álcool, como também da urina dele, para verificar se ele fez uso de alguma substância entorpecente. Partindo desse pressuposto, nós já identificamos a pessoa que estava na condução do veículo, que era a proprietária do veículo, que tinha recentemente comprado esse polo preto. E também já intimamos, já marcamos a oitiva de outras pessoas, testemunhas que estavam na companhia dessa pessoa aí. E a investigação vai tramitar. O material genético foi enviado para, vai ser enviado para o Rio Branco, para análise das substâncias. E a gente vai prosseguir nas investigações. E a gente vai prosseguir nas redes sociais.